Como é que viu as reações, por assim dizer, indignadas do Presidente, do Primeiro-Ministro e dos partidos que criticaram de uma forma até muito dura a Presidente do BCE? Eu vi essas observações como despropositadas. Creio que algumas delas não parecem terem percebido bem o que está em jogo neste combate à inflação. Então, também, ao fim e ao cabo, questionam aquilo que é a missão do Banco Central Europeu. Creio que não é neste momento que se deve questionar o papel do Banco Central Europeu e do que deve fazer. Isso está previsto nos tratados. Resultou de um acordo entre os chefes de governo e de Estado dos países do euro. Penso que não é num momento como este que vamos agora questionar aquilo que tem sido a orientação da política monetária na zona de euro desde 1999 até agora, já há quase 25 anos, e que tem sido uma política que, de facto, tem garantido a estabilidade de preços, tem garantido também taxas de juros mais razoáveis para o financiamento das nossas economias. E, portanto, se até agora o Banco Central Europeu, pela sua ação, foi um fator estabilizador, não parece que este seja o momento de questionar, até porque não vejo razões para questionar a sua missão, o seu papel e as medidas que deve tomar no sentido de assegurar a estabilidade de preços. Não partilha, por isso, a opinião do Primeiro-Ministro de que o BCE, o Banco Central Europeu, não está a compreender bem as origens desta inflação? Eu creio que o Banco Central Europeu está a compreender as origens desta inflação e está a analisar os seus desenvolvimentos, a fazer o diagnóstico e a adotar as medidas que acha adequadas. Portanto, eu não tenho dúvidas quanto à competência ao saber que o Banco Central Europeu tenha quanto à análise dos processos inflacionários, à sua origem, às suas consequências e às terapias que são necessárias. Penso que não há ninguém como o Banco Central Europeu, ou outros bancos centrais pelo mundo fora, que saiba mais do que estas entidades quanto a este assunto. Porquê é que acha que o Primeiro-Ministro fez esta declaração, então? Eu creio que o Primeiro-Ministro fez esta declaração, creio eu, mas só ele saberá como é evidente, mas creio eu que, essencialmente, para fins políticos, porque a subida das taxas de juros não é simpática, como é evidente, impõem um ónus aos cidadãos, àqueles que têm empréstimos a taxa variável, já está apesar, de forma significativa, nos orçamentos de muitas famílias, e, portanto, creio que o Primeiro-Ministro procurou, com esta declaração, agradar a essas famílias que estão a ser mais afetadas por estas medidas, mas, em boa verdade, não há uma alternativa, nem ele apresentou uma via alternativa para nós combatermos esta inflação, porque o problema é que, se nós não conseguimos baixar a inflação com uma relativa rapidez, se ela persiste durante muito tempo, nós corremos o risco dela ficar enraizada, e, então, ela, durante muito tempo, vai ficar entre nós e a causar estragos, a causar problemas que convém evitar. O Estado está a arrecadar em impostos este ano mais do que aquilo que previu, o que significa que é maior a folga orçamental do que dispõe. O Governo já anunciou que vai mexer nos impostos no próximo orçamento do Estado, aumentar salários também. Se o senhor fosse Ministro das Finanças, quais é que seriam as suas prioridades? Bem, para um país que tenha uma dívida que andará nos 110% do PIB, ela, no ano passado, no fim do ano, situou-se nos 114% do PIB, poderá ter baixado, entretanto, ao longo deste ano, projeta-se que no fim do ano esteja abaixo dos 110%, bem, mas andará nesta ordem de valores. Ora, um país que tem este nível de dívida, este nível de dívida, não se pode iludir com a chamada folga orçamental. Ou seja, se, de facto, devido a esta conjuntura de inflação, porque, no fundo, o imposto resulta da aplicação de uma taxa sobre o valor de uma transação ou de um rendimento, e, em termos nominais, estes valores aumentaram, porque aumentaram os preços e também aumentaram os salários, é natural que o Governo arrecade mais receita. E eu acho que a primeira grande preocupação que é preciso ter é a de reduzir a dívida que temos, porque a dívida que temos é um ônus muito pesado, não só sobre a geração presente, mas também sobre as gerações futuras. E, portanto, nós temos... Alguém dizia que não há folga orçamental enquanto houver uma dívida elevada, e com alguma razão. Portanto, nós não podemos pensar que agora que a folga orçamental é como que uma lotaria que nos saiu e agora temos aqui dinheiro para gastar o nosso belo prazer. Não, não. Não podemos cair nessa ilusão. Agora, é evidente que esta folga orçamental, devendo servir para reduzir o peso da dívida, também deve servir para algumas medidas. Por um lado, os apoios sociais devem ser financiados com este rendimento acrescido, e é o que está a acontecer, e havendo ainda possibilidade, eu acho que o alívio fiscal é desejável. Do IRS ou do IRC? Eu, neste momento, tenderia a privilegiar o IRS, uma vez que quem mais paga impostos neste país são as famílias. E, portanto, creio que um alívio do IRS seria, no meu entender, mais desejável, mais prioritário, neste momento. Não sou contra uma descida no IRC, mas faço um alerta. Nós não estamos ainda em condições, no meu entendimento, de termos descidas muito significativas dos impostos. porque nós precisamos dos impostos para pagar as despesas. E as despesas, com o envelhecimento da população, tendem a ser maiores. Os gastos com pensões, os gastos com a saúde, e, portanto, nós temos de ter um quadro fiscal que garanta o financiamento destas despesas. Vamos mudar de tema. Gostava de ouvi-lo sobre as conclusões do relatório da Comissão de Inquérito à TAP. Já fomos tendo... Eu não tive ainda a oportunidade de ler o relatório e devo dizer que também não é tema que me entusiasme muito, porque eu acho... Tenho andado preocupado mais com problemas mais sérios e mais importantes para o país. Acha que este tema foi algo insuflado, é isso? Acho que foi insuflado. Acho que teve o seu quê de silly season um pouco prolongada. é evidente que há ali questões que são importantes, como seja a gestão das empresas públicas, a forma como a gestão é feita, a relação das administrações com as suas tutelas, da comunicação entre os ministérios envolvidos, portanto, tudo isso são questões importantes. A relação entre a TAP e a tutela. Sim, sim. E, acima de tudo, também a questão da situação da TAP, o seu futuro, o que é que vai ser a privatização, e isso não parece que tenha sido grandemente discutido durante a Comissão Parlamentar de Inquérito, que se entreteve com outras questões mais laterais e, no meu entender, menos importantes. se calhar boas para alimentar a intriga política, para alimentar as notícias, mas não parece que muitas dessas questões foram discutidas sejam as questões que devem preocupar ou que nos devem preocupar sobremaneira, porque o país tem problemas bem mais sérios que não tem discutido, porque andem ter tido aqui com algumas novelas que, me parece, não são muito entusiasmantes. Mas deixa-me perguntar ainda sobre o governo. Parece-lhe que este governo de maioria absoluta é mais arrogante do que o anterior governo sem maioria absoluta? Eu acho que os governos de maioria absoluta tendem, obviamente, a ter um comportamento, eu não diria que é arrogante, mas é um comportamento de quem tem consciência de que pode seguir o seu caminho sem ter que se submeter a exigências de outros partidos para gerar os consensos necessários para a governação. E, nesse sentido, pode avançar com iniciativas, com políticas, assente só na maioria que tem e podendo ir contra a opinião dos partidos da oposição. Penso que isso não é necessariamente arrogância, é, ao fim e ao cabo, um exercício do poder numa situação de maioria absoluta. Agora, é evidente que é desejável e é bom que em assuntos que são assuntos de natureza mais estratégica para o país, que têm mais a ver com o nosso futuro a prazo, é sempre bom que os governos, mesmo de maioria, tenham uma preocupação de gerar consensos e entendimentos para avançar com reformas que são importantes, são setores importantes para o país e para a nossa sociedade. Por exemplo, no aeroporto? Sim, o aeroporto... E outras áreas? E outras áreas, a justiça, a educação, a saúde, a segurança social, creio que são matérias relativamente às quais nós temos que ter uma política mais consensualizada. Não quer dizer que os partidos tenham todos que fazer o mesmo, mas tem que haver eixos estruturantes dessas políticas relativamente aos quais os partidos ou os principais partidos, dos chamados partidos do arco da governação, tenham um entendimento estabilizado ao longo do tempo. Mas vê neste governo vontade de procurar esse consenso nas áreas que elencou? Eu vejo que o governo começou por fazer uma declaração de que relativamente, por exemplo, a investimentos estruturantes do país, que gostaria de ter o apoio de outros partidos e chegar a acordo, não é? O que manifesta uma preocupação de facto de ter uma base mais alargada para esses investimentos. Agora, na prática, eu acho que este governo não teve ainda muita oportunidade ou está a desperdiçar a maioria absoluta? Eu acho que até agora desperdiçoa, porque com uma conjuntura de guerra com os problemas que tudo isto levantou e de que já falamos, o governo tem andado mais focado nestas questões do imediato e dos impactos da guerra, não tem tido, não tem revelado, melhor dizendo, muita capacidade de, a par disto, se debruçar sobre questões mais de médio e longo prazo, mais estruturantes para o país, e por isso acho que este ano foi um ano perdido sob esse ponto de vista e espero que com a relativa acalmia que se possa vir a ter no cenário de guerra e mais, e mais importante do que isso, que com a normalização do ambiente económico, com a descida da inflação, nós possamos começar a ter políticas mais voltadas para o futuro, essas tais políticas estruturantes e que respondam aos grandes desafios que o país tem, porque nós temos aqui grandes desafios como o envelhecimento, as alterações climáticas, temos a inovação tecnológica que está a afetar e está a fazer com que as economias se estejam a modificar de forma muito significativa e nós temos de ter políticas que habilitem o país para enfrentar estes desafios e é urgente que isso seja feita porque o ritmo destas mudanças é muito acentuado e nós não podemos demorar muito tempo a preparar o país para um futuro que vai ser um futuro diferente daquilo que nós temos tido até agora, quer dizer, as coisas estão a mudar e vão continuar a mudar. Passado este tempo, estamos há um ano e pouco desde que iniciou este governo de maioria absoluta, considera que o primeiro-ministro devia pensar em refrescar, remodelar o governo depois das sucessivas polémicas até para dar esse impulso de que fala? Essa é a minha opinião, aliás, era essa a minha opinião quando foi questionada a manutenção do ministro João Galamba, penso que aquilo poderia ter sido o momento para refrescar o governo, mas também compreendo ou acho que compreendo a razão pela qual o primeiro-ministro não fez essa opção nesse momento e espero que o venha a fazer. o tempo em que eventualmente o fará é o tempo que ele definir, penso que a breve prazo será difícil porque vamos entrar de férias, estamos num período importante para preparar o orçamento para o próximo ano, enquanto não tivermos um orçamento feito e aprovado para o próximo ano, vejo alguma dificuldade em que isso possa acontecer. depois de termos um orçamento para 2024, vai depender muito do juízo e da avaliação que o primeiro-ministro faça, mas creio que depois de todas estas polémicas que marcaram este último ano ou mais de um ano, é inevitável. Politicamente poderia dar um novo alento ao governo, seriam virar de página e de facto uma forma de mobilizar outra vez a opinião pública e os portugueses para um ciclo de políticas que seja um ciclo preocupado com o nosso futuro. e aí o o o o Obrigado.